Olá meu povo, tudo bem com vocês? Hoje eu trouxe um patê de sardinha, super fácil de fazer. Já estou triturando aqui a sardinha. Sardinha em lata, viu gente? Coloco um pouquinho de orégano. Aqui tem uma cenoura, para fazer aquele patê maravilhoso. Aqui tem uma lata de ervilha. Fica super bom, viu gente? E agora eu vou colocar a maionese. Aqui tem um pacote de maionese. Vou misturar tudo. Fica uma delícia. Muito bom. Se você está gostando, dá um joinha para a gente. E aí gente, eu vou colocar neste pão aqui, neste pão de vara. E vou levar ao forno. Mistura bem. E tem um segredinho que eu vou mostrar para vocês, daqui a pouquinho. Vamos colocar tudo este patê de sardinha dentro do pão. O André está me ajudando aqui. Fica maravilhoso. Agora eu vou colocar o segredinho. Vou colocar este segredinho. Aqui tem queijo ralado, azeite doce e manteiga. Pode ser margarina também. E tem orégano. Então, eu vou passar por todo o pão. E vou levar ao forno. Olá, meu povo. Finalizando o patê de sardinha. Olha como ficou bonito. Que beleza. Agora eu vou saborear. Faça o seu aí. E me diga como ficou. Um beijão para vocês. Tchau, tchau, tchau. Tchau.